e não é bom não aqui por pertinho cara você quer vim de cavalo aqui nossa preguiçoso tá o mais aí você quer ativar você vai ativar o árvore E aí e lá né e é lá por nome você morreu o Pô mas ativa primeiro bagulho aqui e eu fui por aqui e levi acho que menos do ano que você não é mosquito cara é a caveira fantasma e cadê ali ao fantasma para o auxilio é muito lento cara você é muito rápido e calma que o a caveira lenta velho não se apressa não vai meu deus é que susto galera não faz isso mas libera do cão mano meu o o john tem uma caverna aí é ah não meu ah não usa frasco de vida rápido nossa diretor ae john putz a ter uma névoa então então essa névoa aí você tem você tem chave de pedra john bom e aí ae ela é pô ele ele entrou aí mesmo na caverna e eu vim daqui cara ele entrando aí Então volta Porque você não tem chave Então dá pra ativar Bora com as ruínas E outra Quando você precisar de vida Você não usa os frascos Porque Eu com a magia aqui consigo Restaurar a vida de nós dois Então você vê A dificuldade que eu passo Tá no seu mundo Vai dar o E É John O bagulho é louco E o Roger O Roger é um cara muito ocupado Né velho Nossa velho Ele é anti magia Cara Camarões Você quer matar o mágico primeiro Ai que delícia O que é esse chave Tá se revelando aí É uma loucura né velho É uma loucura bicho Eita Olha Isso vai gravitar Grafitar isso tem as coisas Pra me ajudar também Agora imagina É de quatro Aí tem um mundo com cura no outro É cura infinita mano É só jogar pedra Daí fica Mas eu vou entregar amanhã Daí fica lá É achando magia É bom né Eita gente Ih É mesmo Tu tem os loucos cara Tu tem os loucos Lobinho 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 Valeu É preciso de lobinho não Tá Mas não vai dar pra entregar Esse negócio Que eu vou fazer Desprepar a cena Do texto completo Ah não velho E que a professora tem Que a situação Bastante complicado É o bate-gato velho Ah eu fiz a travessão Do bate-gato Eu coloquei a armadura Você coloca a armadura E eu mandei o símbolo do bate-gato Você trocou o símbolo Troquei Pra ficar mais aparente Que é o gato Que é O bate-gato Vou mandar É quatro lá Nossa Sai Nossa Pronto agora Até como você voltar lá Ah Volta lá pelo start Rapaz Deve ser aproveitado E senta na graça Pra poder recuperar Seu trem Ficou bom Você tá convidada Obrigado Tchau Tchau